Ela diz o seguinte, sou secreta por natureza, então ela pode falar sobre o que for, existe alguma coisa ali que está encoberta e é essa coisa que ela quer descobrir e é por isso que ela desmonta tudo nessa tentativa de descobrir o mundo, nessa tentativa de atingir esse sentido da coisa que está por trás do pensamento, que ultrapassa o nível do factual. Só não conto os fatos da minha vida, então a gente não sabe o que acontece quando ela afirma uma coisa dessa, ela renega o que disse ou ela quer dizer que aquilo não é tão importante quanto as outras coisas atrás das quais ela corre, apesar dela ter ficado muito depressiva na TV Cultura, apesar dela ter os momentos de depressão em Berna e em outros, A literatura dela é uma literatura pautada em valores humanísticos, começa por aí, é o amor ao outro, é o respeito ao outro, é a crítica à fome, a crítica à violência policial, a louvação ao que é vivo, o ser vivo, os animais, as plantas. É um mergulho que parece que vai perdendo mesmo na realidade os limites, e que acabam com aquele desfecho que eu pus, que é aquela cena do hospital, aquela célebre cena da enfermeira, Ela estava no hospital, ela quer sair, a enfermeira não deixa, e ela vira para a enfermeira e diz, você matou o meu personagem. Quer dizer, aí ela já está vivendo a si mesma como personagem de si mesma. Qual era mais real na ficção do que na realidade, né? Talvez sim, porque ela vivia a ficção. Ela escapa dos fatos. Por quê? Para ela, o mais importante não é nada daquilo que ela contou. Nasci na Ucrânia, depois foi para o Rio de Janeiro, depois... Então, ela monta e no final ela desmonta. Desmonta no sentido de dirigir o leitor para um outro lado. É aquilo que não é o factual, o que importa. Ela não está preocupada com o factual, com o episódico, mas ela está preocupada com um sentido da vida que escapa. Aí é que está. Que ela escapa da linha histórica, da continuidade histórica dos acontecimentos. Numa entrevista, você nasceu quando? Ela diz, ah, não quero dizer. A viagem da Ucrânia para a Alemanha, não sei em que trem a gente viajou e chegamos até Hamburgo, onde meu pai felizmente não arrumou emprego, por isso a gente continuou a viagem. Pronto. Então, em vários momentos, ela nega a informação correta. Às vezes, ela informa, mas depois, quando eu estava fazendo esse trabalho de biografia da Clarice, cotejando com o documental, eu pude perceber que ela não tinha. Ela não tinha informação exata, precisa. Então, a gente não sabe se ela não estava ligando muito. Por exemplo, eu cheguei no Brasil com dois meses de idade. Depois, analisando os documentos, a gente vê que era um ano e três meses. Então, eu acho que ela também não tinha muita preocupação com fatos, sabe, assim, documentais.